Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Um dia antes de ser votado na Câmara dos Deputados, a medida provisória da liberdade econômica foi assunto de um evento no Superior Tribunal de Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou. O ministro da Economia explicou que três eixos estruturam a medida provisória da liberdade econômica, incentivo à competição e ao empreendedorismo, limitação do papel do Estado e estabilidade jurídica e garantia dos contratos. Paulo Guedes defendeu que o Brasil deverá se alinhar aos países que atingiram o desenvolvimento apostando nesse modelo. Em vez de regimes socialistas ou social-democratas, um regime liberal-democrata. A mesma liberal-democracia que reconstruiu o Japão no pós-guerra, reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, que fez a riqueza dos anglo-saxões, que fez a riqueza dos norte-americanos. A medida provisória está prevista para ser votada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. O texto libera o trabalho aos domingos e feriados sem a necessidade de permissão prévia do poder público. Torna o controle de ponto e horário de trabalho obrigatório apenas para as empresas com mais de 20 funcionários. E estabelece que contratos entre patrões e empregados que ganham mais de 30 salários mínimos se sobrepõem à legislação trabalhista. Durante debates sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça, Guedes afirmou que é preciso separar os papéis do mercado e do governo no desenvolvimento do país. Os mercados vão fazer o enriquecimento da população, vão dar o direito de enriquecer das populações, de prosperarem, de melhorarem, de conseguirem seus empregos. E a democracia, por outro lado, garante a igualdade de oportunidades, as transferências de renda legítimas para os que ficaram para trás, para os necessitados. Já está disponível o cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Basta que o candidato entre na página do participante e no site do Inep. As provas serão aplicadas dia 25 de agosto em 611 municípios. A avaliação é destinada a quem não concluiu o ensino fundamental ou médio na idade adequada. A partir de hoje, diretores de escolas públicas já podem enviar os melhores textos e documentários produzidos por estudantes para a 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa. O tema deste ano é O Lugar Onde Vivo. O material deve ser enviado para o site www.escrevendofuturo.org.br até 19 de agosto. Mais de 42 mil escolas participam da competição. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho